É oficial uma grande informação, acaba de sair para você aposentado ou pensionista do INSS. Foi aprovado agora, no início do mês de novembro, o Instituto garantiu o pagamento de três novos benefícios para você que recebe pagamentos previdenciários. Essa informação é oficial e já está confirmada, é uma grande novidade para você que é aposentado ou pensionista, até mesmo você que recebe o BPC Loas. Três pagamentos para INSS no mês de novembro estão confirmados. Nós vamos conferir e descobrir agora as últimas notícias e quais são esses três pagamentos que vão ser liberados no mês de novembro para quem é aposentado e para quem é pensionista. Nesta semana aqui, nós tivemos grandes mudanças e o pagamento INSS vem com algumas surpresas. Afinal de contas, alguns beneficiários viram na folha de pagamentos, alguns pagamentos a mais, o que vai deixar o bolso ainda mais cheio. Mas claro, se você não percebeu nenhuma mudança, não tem problema. Eu vou explicar e trazer os detalhes completos aqui para todos vocês sobre esses novos pagamentos. Além do salário do mês, os segurados vão poder contar com bonificações extras, o que representa um alívio para muitos beneficiários neste fim de ano. Então nós vamos conferir a seguir as novidades dos pagamentos do INSS e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do nosso vídeo de hoje. Falaremos aqui sobre os três pagamentos que estão confirmados. Então vamos direto ao assunto. Eu quero fazer aqui duas perguntas para você que é aposentado, para você que é pensionista. A primeira pergunta é qual é o seu nome? E a segunda pergunta é de onde você está me acompanhando? Deixa aqui nos comentários qual é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando que eu vou mandar um abraço para todo mundo que estiver participando. Eu vou escolher aqui, na verdade, três pessoas que participarem nos comentários. Então já aproveita e deixa aí o seu nome e a sua cidade. Pessoal, o INSS confirmou. Nós falaremos aqui nesta live. Eu fiz uma breve abertura aqui para você entender qual que será o assunto do nosso vídeo de hoje. Foi confirmado sim. Bonificação extra vai ser paga no mês de novembro para aposentados. E além do salário tradicional, além do pagamento mensal do INSS, que nós também falaremos aqui nesse vídeo, o Instituto confirmou o pagamento, dois, aliás, dois pagamentos também extras para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, com certeza, uma boa informação. Eu quero fazer um convite já para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para receber informações de graça todos os dias sobre o seu benefício. E também quero, antes de começar aqui com a notícia, mandar um abraço, então, para três pessoas que estão participando nos comentários. O abraço de hoje vai para a Rainha Valdevino, de São José, no Ceará. Maria Rodrigues recebe BPC Loas, do Rio de Janeiro. E também um abraço para a Margarete Pereira, pensionista da Bahia. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui da nossa live, do nosso boletim informativo, que eu tenho certeza que é uma das mais importantes que nós fizemos até o ano de 2023. Olha só, o pagamento do INSS, como eu falei, vem com algumas surpresas. Afinal, muitos beneficiários foram checar a sua folha de pagamento e tiveram uma surpresa avistando aí pagamentos e bonificações extras no mês de novembro. Mas o que está acontecendo, pessoal? Como eu falei para vocês, nós falaremos aqui sobre o pagamento mensal do INSS, que está confirmado, então, para o mês de novembro. O pagamento começou no dia 24 de outubro, com início por quem tem renda de um salário mínimo e número final benefício 1, lá no dia 24 de novembro. Mas os pagamentos do mês de novembro se estendem até o dia 8 de novembro, começa, então, no dia 24 de outubro e 8 de novembro. Está confirmado, muitos beneficiários, praticamente todos, já estão recebendo seus pagamentos mensais, mas não é sobre isso que nós queremos falar aqui no nosso boletim informativo. Esse pagamento, todos os beneficiários já têm o conhecimento. Então, nós falaremos aqui sobre os outros dois abonos extras, duas bonificações que foram aprovadas, que vão ser liberadas para você que é aposentado, para você que é pensionista, ter direito de receber também aqui no mês de novembro. Então, presta muita atenção e o primeiro pagamento a gente acompanha a partir de agora. Põe na tela, editor. Além do pagamento mensal, o INSS também está liberando o pagamento dos atrasados para os beneficiários que venceram alguma ação na justiça. Portanto, quem tem dinheiro a valores até 60 salários mínimos são as requisições de pequeno valor, as RPVs. Então, recebem aqueles que estavam aguardando há muito tempo para ter seu benefício, além daqueles que tiveram erro de cálculo. O depósito acontece por cada Tribunal Regional Federal. Por isso, para você verificar se tem direito, você deve acessar o site de cada Tribunal Regional Federal, que eu vou trazer para você agora a lista dos estados. O Tribunal Regional Federal, pessoal, da primeira região, ele abrange os estados do Distrito Federal, de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Então, se você mora em algum desses estados que eu acabei de citar aqui, você deve acessar o site do Tribunal da primeira região para saber se você tem direito ou não de receber. Quem mora no Rio de Janeiro e no Espírito Santo deve acessar, então, o site do Tribunal da segunda região. Quem mora em São Paulo e Mato Grosso do Sul deve acessar o site da terceira região, do Tribunal da terceira região. Para quem mora em Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, deve acessar o site do Tribunal da quarta região. E, por último, o Tribunal da quinta região, quem mora no Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, os tribunais e jornais federais do Brasil, todos os estados do Brasil vão ter beneficiários que vão estar recebendo. E o INSS já confirmou estar liberando o pagamento desses atrasados. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa esses pagamentos dos atrasados. Quem tem direito de receber esse pagamento são os beneficiários que venceram alguma ação na justiça contra o Instituto. Então, quem sabe aí que venceu a ação na justiça contra o INSS no valor de até R$ 79 mil, vai ter direito e vai poder receber esse pagamento agora no mês de novembro. Por que R$ 79 mil? Até R$ 79 mil são consideradas requisições de pequenos valores. Então, o INSS faz liberação quase que mensalmente desses pagamentos. A ação, né? Quem venceu a ação na justiça e passou de R$ 79 mil, aí cai como precatórios. E aí o INSS acaba liberando esse dinheiro uma vez por ano. Então, você que venceu a ação até R$ 79 mil vai poder receber e vai poder receber aqueles que estavam aguardando também há muito tempo para ter seu benefício ou aqueles que tiveram um erro de cálculo, que entraram com a ação para revisão ou concessão de benefícios também e acabaram vencendo o INSS na justiça. Primeiro pagamento confirmado vai ser liberado para aposentados e pensionistas. E agora nós falaremos sobre bonificação natalina dos beneficiários. O pagamento do 13º salário está confirmado, mas não serão todos os beneficiários que vão receber. Presta atenção aqui, pessoal. Esse pagamento do 13º salário que vai ser liberado em novembro, todos aqueles beneficiários que receberam antecipado em maio e junho não vão ter direito, não vão poder receber agora este pagamento que vai ser liberado do 13º em novembro. Mas então, se o INSS vai liberar 13º salário mais uma vez, e todos aqueles beneficiários que receberam antecipado não vão ter direito, quem é que vai poder receber esse pagamento? O que fazer para poder receber esse pagamento do 13º? Presta atenção que essa notícia aqui é muito importante e muitos beneficiários não entenderam quem vai ter direito e eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Põe na tela, editor. O ano de 2023 trouxe muitas novidades que envolveram o 13º salário de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Afinal, com o acréscimo do piso salarial, o abono natalino também teve reajustes e após algumas incertezas, houve adiantamento nas datas de pagamento. Olha só, portanto, quem já recebia benefícios do INSS antes de maio de 2003 teve acesso ao 13º salário adiantado em duas parcelas, uma paga em maio e outra paga em junho. Mas nós temos aqui quem se aposentou após essa data, após maio de 2003. Portanto, o 13º salário que vai cair em novembro será para aqueles que começaram a receber seus benefícios a partir de maio de 2023. Então, por isso, por conta de ser um pagamento referente a beneficiários que começaram na metade do ano, o pagamento, a parcela do 13º, vai ser menor. Então, quem recebe um salário mínimo, quem recebe o piso salarial, vai receber aproximadamente 800 reais nessa parcela de 13º. Para quem recebe o teto salarial que é de 7.500 reais, pode chegar a 5.000 reais essa parcela do 13º salário. Caso os beneficiários tenham começado a receber em maio, pois se começaram a receber seus pagamentos depois do mês de maio, o valor vai ser ainda menor, o valor vai ser proporcional a quantidade de meses que você recebe o seu pagamento previdenciário. Comenta aqui o que você achou desses pagamentos e se você vai ter direito de receber ou as RPVs ou o 13º salário em novembro. Qual desses pagamentos você vai ter direito de receber? Deixe aqui a sua opinião. Eu agradeço muito a sua presença e vou fazer dois pedidos aqui antes de você sair do nosso vídeo. O primeiro pedido é que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber informações do INSS todos os dias de graça. De domingo a domingo você vai receber notícias do INSS. E a segunda coisa que eu quero pedir aqui para você comentar é se você vai ter direito de receber ou as RPVs ou o 13º ou nenhum dos pagamentos. Comenta aqui. Eu agradeço muito a sua presença e a sua participação. Um grande abraço para todos vocês que me acompanharam em mais um Boletinho Informativo e nos vemos na nossa próxima live. Tchau, tchau pessoal e valeu!